Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou passar essa dica como você continua um trabalho depois que o computador desligou e você perdeu totalmente a referência do seu ponto inicial, beleza? Isso utilizando o Mac 3, tá? Então em algumas situações, por exemplo, se a sua máquina não tem fim de curso e tal, se a máquina desligar ou se ele é o programa parar de forma inesperada alguma coisa assim, você vai acabar perdendo totalmente a referência, tá? O que eu recomendo fazer e eu sempre faço, dessa vez eu não fiz e por coincidência o programa parou, tá? Eu estava recortando normalmente, aí de repente do nada parou, eu vim aqui ver a máquina parada ele fechou o programa do Mac 3, tá? Às vezes foi, é que o computador é bem velhinho mesmo, tá? Só que assim, dessa vez eu não tinha ponto de referência aqui, então quem não tem fim de curso e tal, depois que alinhou a máquina toda para começar a trabalhar, desce a fresa e marca o material, liga o spindle, desce e marca, tá? Se acontecer alguma coisa inesperada, acabar a energia, parar e tal, depois você traz aqui pelo teclado até esse ponto inicial, tá? Ajusto o mais possível, o furo vai ser sempre a melhor maneira de fazer isso, já que você consegue centralizar bem ali, e depois no Mac 3 você utiliza aquela opção de ir para a linha tal, beleza? Então seria uma maneira bem fácil de zerar, mas vamos supor que nesse caso seja a mesma situação, você não tem a marcação inicial aqui aonde você começou, beleza? Então você vai ter que utilizar alguma referência que já esteja no seu trabalho, se tiver furo, excelente, como eu vou mostrar aqui, então no trabalho que eu estava fazendo, a primeira coisa que ele fez aqui no caso, foram os furos, tá? Então de forma manual, eu vou movimentar a minha máquina até o primeiro furo que ela vai fazer, tá? Que é o caso aqui, ó. Então eu movimentei, centralizei o máximo possível nesse furo, e deixei ela parada ali, tá? Nesse ponto, eu desligo a alimentação dos motores, beleza? Então eu vou desligar a alimentação dos motores. Aí o outro passo é o seguinte, você vai vir no programa, no computador aqui, você vai carregar esse mesmo arquivo que você recortou ali, ou estava recortando, beleza? Só que o conceito agora é o seguinte, independente de onde essa máquina esteja ali, já que você não está com referência, beleza? E se aconteceu da máquina desligar, provavelmente ela perdeu todas as referências, tá? Você vai supor que você está partindo do ponto zero, tá? Vai zerar tudo aqui, e vai iniciar o programa com a alimentação dos motores desligado, tá? Então só o programa está fazendo essa movimentação, tá? Então é possível você acompanhar por aqui. como eu sei que ali vai ser o primeiro furo que ela vai fazer, então depois que eu iniciar, eu vou parar o programa exatamente na hora que ela for descer para fazer o furo, beleza? Então vou iniciar o programa que, enfim, se tivesse com a alimentação ligada, alimentação de energia ligada, iria mandar os comandos, a máquina iria se mexer, mas só que a alimentação da máquina está desligada, tá? Só o programa que está se deslocando até aquele ponto. Na hora que ele chegar naquele ponto, eu paro o programa. Aí eu vou ter a referência de quanto ele andou até lá. Se eu já estou lá de forma física, a máquina está parada nesse primeiro furo. O programa vai chegar até o ponto de fazer o primeiro furo. Vou parar o programa, alimento a máquina novamente com energia, ligo a alimentação dos motores e dou o comando, volta para o zero. Então o que ela andou no programa até lá, ela vai regressar, beleza? Aí a partir daí, é aquele procedimento comum de run from here ou continue dessa linha, tá? Então se você sabe, já tinha passado do meio do trabalho e tal, você vai movimentar aqui, vai pegar mais ou menos a referência de linha e depois vai clicar no run from here. Mas enfim, isso seria outro vídeo explicando como faz a questão desse run from here. Se você já sabe fazer isso, se não, aí eu farei um outro vídeo, beleza? Mas então vamos lá. Alimentação dos motores desligada, eu vou iniciar o programa na hora que ele chegar aqui para descer, para fazer o primeiro furo, eu vou parar. Tá vendo? Deu o comandinho aí, tá se movimentando o programa, só que como a alimentação tá desligada, a máquina tá parada. Ele vai ir até o primeiro furo, na hora que ele chegar lá, eu vou parar. Parou. Então eu sei que essa setinha que eu tenho aqui é quando o Z tá descendo. Beleza? Então agora aqui eu tenho as coordenadas que a máquina se movimentaria do zero até lá. Então a máquina já está parada lá. Agora o programa está com a coordenada lá. Agora eu vou ligar a alimentação, vou subir meu eixo Z e vou dar o comando para a máquina volta para o zero. Simples assim. Agora aqui, tem o comando go to Z ou se tiver traduzido, eu acho que vai estar voltar para o zero ou alguma coisa assim. Tá? Agora de forma física, ó. Ela vai voltar aqui para o início. Então agora aqui eu tenho a minha referência de zero. Beleza? Então agora aqui de fato isso é o ponto zero zero. Quando eu comecei a trabalhar eu parti daqui. Tá? Então agora é zerar a altura do material certinho aqui. Vir no programa e selecionar da onde eu quero que ele continue. Beleza? Então quando você clica aqui nessa linha aqui você pode ir descendo e por exemplo aqui vai simulando mais ou menos aonde ele está recortando. Ou digamos que é quase que exato. Só que não mostra 100%. Mas vai aparecendo umas referênciasinhas aqui. Então eu sei já recortou isso já recortou isso já recortou aquilo. Eu vou movimentando até o ponto que ele vai começar a recortar essa peça grande. Vejo aqui o número da linha. Tá? E vou dar um clique tipo aqui assim. Run from here. Beleza? Então lembre-se de elevar o spindle. Ligar o spindle. Porque aqui tem a opção Start Spindle. mas nem sempre ele liga. Aí você dá o ciclo Start. Então ele vai começar a trabalhar de determinado ponto. Você não perde o seu trabalho. Alguns trabalhos muitas vezes são muito demorados. Tá? Então é complicado você ter que refazer. Em outros programas você poderia fazer algo semelhante. Porém nem todo programa tem essa opção de tipo vai até lá. Continua de lá. Você pode tipo achar o zero novamente. Só que você vai ter que refazer todo o percurso ali. E se você não quiser perder o material que você já fez. Porque essa é uma das vantagens do Mac 3. Eu posso mandar ele continuar de qualquer ponto. Perdi a referência. Achei a referência. Isso de uma forma manual. Mesmo que não tenha fim de curso eu posso mandar ele continuar de lá. Beleza? Então é isso aí galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?